E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Imperatriz, ela vale mais ou menos 200 reais, é uma skin simplesmente muito linda. E pra você participar do sorteio exclusivo do vídeo de hoje, que é essa AK, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje estamos aqui novamente no csgo.net para abrirmos muitas caixas. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu tô gostando dessa época de frio que eu tô conseguindo usar uma roupa que eu comprei faz muito tempo e tá legal, tô gostando. Deixa aí nos comentários, vocês preferem o frio ou o calor? Eu estou com 727 dólares e 700 bônus points pra gente fazer loucura aíada. E já vamos fazer o seguinte, mano, o Fallen não me dá... Eu vou dar mais um voto de confiança no Fallen. Mais um voto de confiança. Fazer, eu acho que uns 10 vídeos que o Fallen não me dá nada de bom. Vou dar mais um voto de confiança nele. Aí, tá vendo? É por isso, é por isso. É, vou abrir o resto do Coldzera aqui, mano. Coldzera, dá pra abrir 3 do Cold. Ah, o Coldzera vai me dar pelo menos uma K... É... Casey Hartnett. Não. Coldzera também. Ai, meu Deus do céu. E se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link do site tá na descrição. Você clica aqui nesse botãozinho verde da esquerda e coloca o meu cupom promocional pra ganhar 25% de bônus. É o cupom SAULO81. Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50. Depositou 1 milhão de dólares, ganha 250 mil. Entendeu? Então, proporcionalmente ao valor que você depositar, 25% entra de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via de 2AP, seleciona o método de depósito que você quer. Eu recomendo o boleto, que é realmente muito fácil. Utiliza o cupom SAULO81 e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que você, utilizando os meus cupons no csgo.net, participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de maio é de, simplesmente, uma baioneta Doppler, no valor de 2.500 reais. E pra participar é só utilizar o cupom SAULO75 em diante. Ou seja, SAULO81, 80, 79, 8, 7, 6 e 5, entendeu? Todos esses cupons podem participar. O link do formulário tá aí na descrição pra você mandar a print. Qualquer dúvida você deixa nos comentários que eu te respondo. Então vamos lá, temos ainda 800... Mano, eu vou direto ao ponto hoje, mano. Hoje eu vou direto ao ponto que é na caixinha de faca aqui, mano. A caixa de faca é a única caixa que tá me dando profite. A de luva não me dá profite. Pô, a Magic, então, pô, faz... Nice M9 autotrônica! Logo de cara, e uma Guts Marble Fade, 861 foi profitaço, profitaço mesmo. Eu vou guardar essa baioneta, essa M9 autotrônica pra eu pegar pra mim, tá maluco? Faca linda de... Ah, não dá pra abrir mais 3 dela? Desgrama, tá bom, não tem importância. Vamos lá, ainda temos 564 dólares. Temos a Bitcoin custando 28 dólares. Vamos abrir 10 vezes a caixa Bitcoin. Mas a Bitcoin é interessante porque ela pode vir em facas também, e facas extremamente caras. Vamos dar uma olhada. Tomara que venha uma carambit Doppler pra nós. Não veio a carambit Doppler, mas veio duas Vulcan. 70? 70, 54? Foi profite... 236? Vou vender tudo isso. É, a gente perdeu um pouco de dinheiro, vou abrir mais 10. Todo mundo torcendo aí pra vir a carambit Doppler ou a carambit Crimson Web, que elas são realmente muito boas. Novamente duas Vulcans, mas não. Agora foi prejuizaço. 344 dólares. Tá, a gente ainda tá tranquilo, digamos assim. Essa caixa nova aqui tá valendo a pena? Nave 2010 versus Streamers. Não abre 10 vezes essa caixa nova que tá tendo? Não tá dando também, não é possível. It's not possible. 10 dessa. Ah, bom, essa tá dando. Alguém deve ter entrado no site e aberto um monte de caixa e tirado todos os skins, não é possível? Nossa, qual a chance de parar, né? Seria um sonho. 61, prejuízo de novo. Dá pra gente abrir 10 vezes a minha caixa, duas vezes. Então vai, 10 vezes. 80, mais 10. 81. Agora mais 5. E mais 4. Realmente tamo aqui numa situação complicada. Vamos pegar essa M9 baioneta autotrônica pra gente, que já valeu a pena, tá ligado? Essa baioneta realmente é muito espetacular. Muito espetacular mesmo. Vamos abrir mais uma caixa do Code aqui, né, mano? Padrão. Padrão Code Zero do Brasil. Uma K47 Frontside Mist. Interessante. 60 dólares. Capriula. Tá, o que a gente faz aqui agora? Mano, eu vou pegar essa K47 Imperatriz pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Pra participar do sorteio dessa K47 Imperatriz, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. É muito fácil participar. E o restante, vamos dar ali no contrato, bem na ordem assim mesmo, ó. Bem na ordem. Tum, 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 tum. 79 dólares. Preju. 49 dólares. Paca, paca, paca. E agora o contrato More. 100 e... Ai, não tá dando pra colocar. Vou tirar essa Eagle aqui. 100 e oitenta e seis dólares. Vem, faquinha. Nossa Senhora. Senhor amado, deu muito ruim, deu muito ruim. Opa, chegou a Imperatriz, pelo menos. Vamos dar uma olhada aqui na Steam. Duas novas notificações. Chegou a M9. Ela veio testada em campo e vale 2.900 reais. Não, 2.000 e... 2.840 reais. Vou aceitar, mano. Muito linda essa M9. Ai, meu Deus do céu. Muito linda mesmo. Deixem nos comentários o que vocês acham dela. E veio também a Imperatriz de vocês, que vale 200 reais, ok? A Cass Cerato. 200 reais pra vocês. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. Tá bom, 48 dólares. Vamos tentar pegar uma skin pra vender na Valve e abrir algumas caixas lá dentro do jogo agora. O que a gente faz? A Elon Musk é uma caixa boa pra tentar fazer isso. Vamos abrir três Elon Musks. O que vocês gostam de ver também a abertura dentro da Valve, né, mano? Vocês são meio nóia. Nossa, eu me ferrei na Elon Musk. 26, mano. Dá pra gente abrir uma Skid Award. Dá bom, pelo amor de Deus. Nossa, no meio de uma Raul e de uma Medusa vem a Port de Elite. 6 dólares. Tá bom. Já dá pra abrir algumas caixinhas lá dentro da Valve, pelo menos. Vou pegar essa... Ah, não tá dando. Alguém pegou ela antes de mim, provavelmente. Vamos tentar de novo. É, realmente, não tá dando. Ah, 29 dólares. Dá pra gente abrir a Spirit. Dá pra gente abrir três vezes a Spirit. Pode vir a Specialist Globe Emerald Web. E eu já ganhei essa Emerald Web nessa caixa. Tá, veio uma Hyper Beast e uma Dragon Comunista. 29. Ok, 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 ok. Vou vender essa daqui. E essas outras duas eu vou retirar. Aí eu vendo elas lá na Steam. Vendo essas duas skins lá na Steam. E a gente abre algumas caixas. Ainda temos 6 dólares aqui. Dá pra gente abrir, tipo, essa daqui. E dá pra abrir essa daqui. É o quê? Mano, a gente abriu uma caixa de 2 dólares. E veio uma Emperor de 29. Eu vou pegar ela pra mim também, tá maluco? Peguei a M4... A 4... Ah, não tá dando. Só essa que me faltava. Como que é o esquema, galera? Qual que é a fita? A skin eu posso deixar aqui e ir tentando tirar conforme o tempo. Tipo, se alguém for e comprar, pegar antes de mim a skin que eu tô tentando pegar, essa skin vai pra pessoa e aí o site espera entrar uma outra skin igual pra dar pra você. Ou então ele te propõe pra você trocar por outra skin caso realmente ele não tenha. Mas deixa eu... Ó, agora eu acho que vai, hein? Agora eu acho que vai. Às vezes demora, tipo, questão de um minuto. Aí, ó, viu? Às vezes, tipo, você pediu agora, não deu. Daqui um minuto se você pedir, já vai. Então vai tentando retirar quando você ganhar alguma skin top. Então essas três skins que chegarem, a gente vai vender no Steam e abrir caixas dentro da Valve. Vem, faquinha! Eu sei que vocês gostam tanto da abertura de caixas no CSGO.net quanto na Valve. Eu, particularmente, gosto mais do CSGO.net, né? Porque é onde eu tenho mais lucro. Porém, na Valve tem uma emoçãozinha extra, não sei por quê. Mas no CSGO.net, pra ganhar dinheiro, é muito mais fácil. Duas novas notificações de troca. Chegou a 5.7, vale R$90, então já temos aí R$90, conto pra abrir caixa. Chegou também a Desert Eagle, vale R$46. Vou confirmar aqui também. E vamos dar um F5. Vamos só esperar chegar agora essa Empower. Chegou a M4x4, ela veio bem desgastada e vale R$156. Vamos aceitar aqui e vender todas essas skins aqui no mercado da Steam para abrirmos caixinhas. Então temos R$261 aqui para gastarmos em caixinhas. Vamos abrir a Prisma 2, mano. Vamos abrir a Prisma 2 porque eu confio que vai vir alguma coisa boa. 1, 2, 3, 4, 3, 8, 9, 10. Dá pra abrir 10 aqui pelo preço de R$4,44. R$4,44. Dá pra pedir 10 caixinhas desse valor. E já vamos lá pra dentro do CS. Já vamos abrindo aqui o CS. Lembrando que quando você for depositar no CSGO.net, utilize o meu cupom SAULO81 para ganhar 25% de bônus. Não vai vacilar não. Chegou as 10 caixas, chegou também a AK-47 do sorteio de vocês. Mano, essa AK é muito linda. E chegou também a M9. Ai, papito. Flute 031. Que faquinha maravilhosa, mano. Vamos abrir aqui então. Essas 10 caixinhas. Depois ainda vai dar pra abrir mais, hein. Vamos que vamos. Vem, faquinha. Deixa eu tirar a FPS Max Zero aqui. Vem, faquinha. Ai, passou a M4, mano. Vamo que vamo, vamo que vamo. Vem, facola. Vem, puf, puf. Ai, não queria nada. Só a faca, mano. Nunca pedi nada. É por isso que eu não gosto de abrir caixa na Valve. Não gosto, não, eu gosto. Tenho uma emoçãozinha, mas nunca vem nada de bom, mano. É. É isso. Vamo dar uma olhada nessas duas skins lá dentro do jogo, né, mano. Na skin de vocês e na minha. Olha só que incrível essa AK. Pra você ganhar essa AK-47, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. Já era, tá participando. É muito fácil. E a faquinha do Saulinho. Ah, mano. Mano, sério. É M9 autotrônica, carambite autotrônica, Gucci autotrônica. Eu acho uma coisa muito sensacional. Sério, meu. Eu curto bastante essa skin. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! 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 Vamos lá.